Recentemente a Great Wall Motors, mais conhecida como GWM, fez a estreia da marca Hora aqui no Brasil. Inclusive as primeiras unidades do Hora 03 foram entregues no final de novembro e início de dezembro de 2023. O primeiro modelo que já deu start nas vendas para encarar o fenômeno B-Wade Dolphin, ele custa na casa dos R$ 150 mil, preço próximo ao rival, que inclusive já fizemos uma avaliação aqui no canal Robb os Negócios e deixaremos a descrição no link do vídeo. E ele oferece uma motorização mais potente e uma lista mais vasta de série. Mas, acima de tudo, um detalhe chamou a atenção no hatch, uma mistura de estilos e a clara inspiração em outros modelos. Porsche, Mini Cooper e até mesmo alguns o chamam de cover do Fusca. Mas, se você também teve essa percepção, saiba que o Hora tem um modelo muito mais parecido com o clássico da Volkswagen. Lançado oficialmente em 2022 na China, o Hora Ballet Cat chegou ao país asiático com foco no público feminino. Fortemente inspirado no Fusca da década de 60, o modelo que tem carroceria com quatro portas imita até os para-choques cromados, o capô arredondado, as caixas de rodas abauladas do saudoso Volkswagen. Tem até pintura estilo saia e blusa. Poucos carros elétricos chineses vêm tendo tanta repercussão mundial quanto esse Hora Ballet Cat. Para vocês terem ideia, amigos do canal Hobby de Negócios, ao se destrancar as portas por controle à distância, os atravisores rebatíveis vão para a posição normal. Uma curiosidade é que os faróis, que eram ovais, no primeiro conceito do Hora Punk Cat, agora tem um formato túnel, lembrando as lanternas traseiras do Fuscão 1500. Foi uma das saídas que a GWM encontrou para disfarçar um pouco, bem pouco, a semelhança visual com o besouro e não ser processada pela montadora alemã. As setas de LED são incorporadas aos faróis. E aí? Está cada vez mais curioso para saber mais detalhes dessa réplica elétrica que causou tanto furor por apresentar linhas que remetem a um Volkswagen Fusca? Então, fiquem conosco até o final desse vídeo e surpreenda-se! Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Hobby de Negócios, ative as notificações e deixe aquele like. Tanta badalação se deve ao fato de o modelo ser claramente inspirado nas linhas do clássico Fusca, mas sem qualquer autorização por parte da Volkswagen. Talvez por isso os faróis não são totalmente redondos, mas têm um formato arqueado, bem como as lanternas. Só que o novato chinês é maior. Mede 4,40 metros de comprimento, 35 centímetros a mais, na comparação com o Fusca original. 1,88 de largura, 1,63 de altura e 2,75 de entre-eixos. Assim, leva cinco ocupantes com folga. Há bom espaço para os joelhos de quem viaja no banco de trás. Esses passageiros dispõem ainda de saídas de ar-condicionado, portas USB e um descanso central com porta-copos. O assoalho no compartimento traseiro não é completamente liso, mas seu túnel central é bem mais baixo que o do Fusquinha de verdade. A tampa traseira tem abertura elétrica e a inteiriça. Abre-se, portanto, junto com o vidro. Embaixo, ao contrário do Fusca que trazia o motor, tem um pequeno porta-malas, onde é guardado o cabo de recarga. A tampinha para recarga também tem acionamento elétrico. Fica logo acima do paralama dianteiro esquerdo. Nos Fuscas brasileiros, pós-77, a portinhola do tanque ficava em posição semelhante, mas de um lado direito. Vocês sabiam disso? Amigo de o canal Robb de Negócios. Bem, ao contrário do Fusca, aqui só tem motorização elétrica. A versão de entrada carrega no eixo da frente um motor elétrico associado com uma bateria de 60,5 kWh, que na versão de entrada gera potência de 171 cv e torque máximo de 25,5. Assim, tem velocidade máxima de 155 km por hora. O modelo intermediário, portanto, vem com tração traseira e potência de 300 cv. E na versão mais cara, o Fusca chinês tem 544 cv e dois motores. Neste último, a autonomia declarada é de aproximadamente 500 km, quando completamente carregado pelo padrão chinês CLTC. Assim como a motorização, a tecnologia também é completamente distinta no Ora Baler Cat e no modelo de 60 anos atrás. Enquanto a Volkswagen oferecia manivelas para abertura e fechamento dos vidros e pinos para travamento de portas, o chinês vem com as últimas tendências em tecnologia. Apesar do estilo retrô, até com o clássico volante com aro metálico, a cabine tem tela multimídia, quadro de instrumentos e central dividem uma única peça. E até mimos, com carregador de celular por indução e teto solar panorâmico. Por exemplo, ademais, tem saídas de ar-condicionado traseiras, portas USB, revestimento com couro sintético para os bancos, onde o motorista tem ajustes elétricos e controlador de velocidade. Apresentado pela primeira vez no Salão de Xangai na China em 2021, ainda batizado como Punk Cat, o modelo tem até ring light no espelho interno a fim de agradar as mulheres. Cabe dizer que, mesmo sem a confirmação, há possibilidade do Ora Baler Cat ser lançado no Brasil. Afinal, ninguém melhor que o brasileiro para simpatizar tanto com o Fusca. Embora sirva apenas para patentear o projeto, vale recordar que, ainda em 2021, a marca registrou o modelo no INPI, mais conhecido como Instituto Nacional de Propriedade Industrial. As forrações são bem cuidadas, com materiais macios e o couro sintético por onde se olha, mas o visual é um tanto kit nessa versão bullet, que segundo a GWM é o carro perfeito para as mulheres. Pelo visto, ainda tem o mesmo pensamento anacrônico de que, para agradar ao público feminino, basta pintar um mundo de cor de rosa. O resultado é quase um Fusca da Barbie. Já os apoios de cabeça redondos lembram e muito os do Fiat Cinquecento. O banco do motorista, conforme nós falamos há pouco, possui ajustes elétricos e no console porta-trecos, há um carregador de celular por indução. Sua moldura, ela imita um cristal. O quadro de instrumentos e a central multimídia são duas grandes telas de alta resolução. A central multimídia, portanto, inclui câmera de ré e visão de 360 graus. Pouco acima do console, há teclas, a moda mini para ligar o ar-condicionado e o desembaçador traseiro. Há um aro de buzina fake, por pura referência ao passado. Para buzinar, contudo, deve-se apertar o miolo do volante em vez de o tal aro. O som é um BB digno do Herb. Pois se tratar de um carro elétrico, não há alavanca de câmbio. Em vez disso, há um seletor de PRND na coluna de direção. Essa mesma alavanquinha serve para acionar o Cruise Control. Os detalhes de comunidade continuam pelos espelhos dos para-sóis, iluminados com LED, um porta-óculos e um teto solar de pequenas dimensões. Há alto-falantes por todos os lados, inclusive na parte de trás da cabine. O conjunto se completa com o assinamento elétrico dos vidros nas quatro portas. E aí, amigos do canal Robes de Negócios, o que vocês acharam do Hora Balekete? Uma inspiração no famoso e nostálgico Volkswagen Fusca. Vocês teriam em sua garagem? Deixem nos comentários. Desde já, nosso muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho